Lembra-te de mim, apesar do meu adeus Lembra-te de mim, sem dor nos olhos teus Se bem que longe estarei em mim, tu ficarás E a melodia que nos une à noite ouvirás Lembra-te de mim, mesmo que para longe vá Lembra-te de mim, se a guitarra ouvir chorar Para sempre eu irei morar dentro de ti Até de novo te envolver Lembra-te de mim Pois, muito obrigada por terem visto o vídeo Se são novos aqui, o meu nome é CatRox E sejam muito bem-vindos ao meu canal E espero que tenham gostado da minha cover de Lembra-te de mim, do filme Coco Eu amo este filme de paixão E já tinha feito a versão em inglês desta canção Portanto, quis mesmo fazer a versão portuguesa E se gostaram, não se esqueçam então de deixar um gosto no botãozinho por baixo do vídeo Subscrevam o canal e ativem as notificações para saberem quando é que eu vou publicar vídeos novos E dito isto, espero então ver-vos para a próxima Portanto, até lá, uma grande beijoca Mua, tchau!